Assistir a programação favorita com a imagem limpa e áudio sem ruído já é a realidade desta dona de casa. No início do mês, ela fez a solicitação para ganhar o conversor digital com o número de identificação social UNIS. E no dia 6 deste mês, ela foi no horário marcado e já saiu com o kit. Com o conversor, a antena UHF e o controle remoto. E tudo já está instalado. Eu agendei uma semana antes, pelo 147, eles mandaram um SMS com o dia e o horário. Aí eu fui, que foi no dia 6, às 10h30 da manhã e mandaram chegar 10 minutos antes. Eu cheguei e fui atendida rapidamente. O sinal analógico ainda não foi desligado, mas está previsto para o dia 5 de dezembro deste ano um ser extinto das cidades de Caruaru, Bezerros e São Caetano. O sinal digital fará parte do cotidiano dos moradores desses locais. Para quem ainda possui aparelhos analógicos nesses três municípios, o conversor é a solução. O programa Seja Digital está distribuindo os kits para quem está inscrito em algum programa do governo federal. Todos os usuários que possuem o número de identificação social mais conhecido como NINS, ou seja, precisa estar cadastrado no Cadastro Único da Política de Assistência Social. Ao todo serão distribuídos nas três cidades 85 mil kits, Caruaru 61 mil, Bezerros 17 mil e São Caetano 7 mil. Para adquirir o kit, a pessoa precisa ligar para o número 147 ou acessar o site, seja digital.com.br.kit ou se dirigir a um centro de referência de assistência social, o CRAS, do seu bairro. O kit será entregue em pontos que só serão divulgados para os ganhadores. E foi assim que Dona Rosiane, em apenas uma semana, fez o processo e já está com o kit nas mãos, pronta para assistir televisão com qualidade de cinema. Cinema boa, né? Que é bom, né? Estava pegando bem, agora vai pegar bom, né?